Eu vi a bola no ar, aqui ou em qualquer lugar, toda vez que o passa a jogar, eu vou a chuva no frio ou no calor, de camisa e bandeira na mão, porque sou homem negro de coração, só tem que estar numa boa, o fantasma da lagoa, o campeão que se destaca, o asa de ar a piraga, e o meu coração condição, adiante a mim negro, asa amor, quando asa por alguém eu vou, mas tem que estar medido, asa amor, quando asa me romu no moro, mas tem que estar medido, asa amor Quero ver a bola rolar, baquiou em qualquer lugar Toda vez que o baixa jogar, eu vou na chuva, no frio ou no calor De camisa e bandeira na mão, porque sou alvinetro de coração A torcida está numa boa, os fantasmas faz a lagoa No caminhão que se dispara, o asa de Arábia, e o meu coração conquistou A torcida está numa boa, o asa de Arábia, e o meu coração conquistou A torcida está numa boa, o asa de Arábia, e o meu coração conquistou A torcida está numa boa, o asa de Arábia, e o meu coração conquistou